Já foi tudo, deixa eu desmutar aqui o jogo Idol Slayer No Twitter Idol Slayer No Twitter Idol Slayer É agora mano, ouh Não tem como não Idol Slayer Idol Slayer Idol Slayer Idol Slayer Idol Slayer Idol Slayer Só pra, só pra me fuder mesmo mano Certeza Certeza 500 nonalhões, gente Vamos lá Que mágico Ah mano, porra Mico Internacional Ó Eu vim pra esse lugar Eu usei o portal Eu usei o portal pra vir pra cá mesmo Eu vou ocupar o vassalo Aí vocês vão ver qual level que ele tá O vassalo Eu só fiquei upando isso mesmo Eu não joguei nada Cozinho Menorado Menoradinho Agora já tá Já tá dando Já tá dando lucro Lucro de alma O foda O foda é Ah Tá morno Eu tô meio que travado aqui, sabe Ah, não tem muito mais Deixa eu usar o portal Vai, vamos usar o portal Colinas Vamos lá Voltei aqui Eu lembro daqui Eu lembro Eu lembro Vocês lembram? Eu lembro Quanto tempo Quanto tempo Tá na minha memória Eu me recordo Nossa, bons tempos Bons tempos, mano Está em memória sua? Está se recordando? Você se recorda? Ah Ah Tá Vamos ver O que que dá pra fazer aqui Consigo comprar cinquenta de algum? Não O rolê mesmo, gente É que eu não consigo fazer nada E pra essa missão aqui De árvore amaldiçoada Eu preciso acender E comprar Esse aqui, ó O vale místico Então eu tô muito travado Eu tô muito travado O foda é A minha ideia era Era acender Com doze mil pontos Eu tô na metade disso Eu queria Eu queria com Cadê? Doze mil e setecentos Eu tô na metade Ai, velho Tem que acontecer um milagre pra isso Esse milagre que é foda More não More não, velho Vai pegar um, dois, três, quatro, cinco hoje? O que que é isso? O que isso quer dizer? Eu não sei Ficou difícil Não tem como você cortar Igual fez no Adventure Capital Esse é o foda De fazer coisa Em live, né, mano? Não existe corte Vou cortar assim que eu conseguir, gente Não funcionou Não funcionou, gente Eu tentei, eu tentei Eu tentei forçar Eu tentei forçar Ó, assim que eu conseguir doze mil Eu volto em Não deu Não deu, não deu, não deu Tentei, eu tentei, eu tentei Ah Ah É agora, velho Gabi Re-sub de vinte e dois meses Brigadinho, Gabi Brigadinho, brigadinho Serumuara mandou cinco meses também Brigadinho, Gabi Vinte e dois mesezinhos Quase dois anos Quase tá nascendo, hein? Dois Quase tá nascendo dois Oi, oi Oi, 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 oi Tá quase chegando no tanto que eu tenho de sub no seu canal Não, agora vai, agora vai, mano Confia, confia Confia, confia Isso aqui Sem olhar, hein Sem olhar Ô, não é possível, mano Não é possível Não é possível isso Isso não é possível Não existe isso, mano Não existe isso Sorry, bro Sorry, bro Sorry, bro Ô, não é possível, velho Eu nem sei, mano John Slayer Ô, eu só me foda, velho Eu só me foda, mano Ô, quantas vezes eu já fiz isso? Quantas vezes eu já fiz isso? Eu acho que eu fui a pessoa que mais fez isso Não é possível, velho Mano Mano, foram muitas vezes já Eu espero que é 58, mano Que... Que jussara isso aqui, né, mano? Que jussara, velho Palavra Nomes aleatórios 102, 300 200, 145 Porra, é caro pra porra, mano Ih, jussara, velho Comi jussara hoje Mas o que que é jussara? Jussara pro meu nome, né? Aí... Aí é com você, né? O que que quer dizer? O que que... Ué? Jussara é marca de leite Mas a pessoa escreveu jussara com cedilha Nada impede de comer Não, você tem razão E não come leite, né? Ah, dá pra comer, mano Congelar o leite e comer... Leite congelado Que delicinha É gelo? Gelo de leite? Tipo leite condensado? Então tá Condensar o leite Gelo 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 é muito louco, né, mano? Quando acaba o assunto Oi, gelo, mano Gelo é muito maluco, né, velho? Cê gosta de água? Tchau Cê gosta de água? Eu tenho água aqui, mano Não sei como é queijo Queijo é gostoso Queijo é bom Eu tenho cerca de 70% de água no meu corpo É, então você já pode mandar essa, né? Essa coisa de água, então Então Que louco, né? Maluco, velho Muita água Queijo é leite estragado Então Maluquice, velho Vinagre, que é vinho Mais ainda É isso, né? É E vinho é uva Estragada É vinho 2, mano O vinho 2 é vinagre Uva pisada Vinagre é vinho que deu ruim Tanto é que tem vinho que vira vinagre, né? Vira Começa a ficar ruim Vinho mais ainda Mais ainda Eu li que café é veneno Que as plantas usavam de defesa Eu já vi um negócio assim Tee Vinho 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 Finalmente uma horda, velho. Finalmente eu consegui, velho. Demorou muito pra eu pegar essa horda, assim. Quantos que eu já matei no arco? Deixa eu ver. Acho que mostra aqui. Com arco, 500. Tem outro com 1.000, né? Tem gente que dá café pra um bichinho a vida toda e pega a bosta dele pra fazer café que custa muito dinheiro. Sim. Verdade. É um pássaro, não é? Eu acho que é um pássaro. Dá café pro pássaro, aí o pássaro meio que limpa o café. Ele caga. O grão. E aí eles limpam o grão, né? Não fica... E vende. E aí é o café mais caro, se eu não me engano. São vários animais? Ah, tá. É um macaquinho. Não, então, acho que tem vários. Porque eu já vi o do pássaro. Eu não sabia que tinha o do macaquinho. Acho que tem vários. Tem de gato também. E aí eu acho que o intestino... Meio que limpa o café, tipo... Faz alguma coisa com o café. Não faz muito sentido, mas o... É algo assim. Ai, meu Deus do céu. Oixi. Sabia do pássaro só. É, eu também. Por que que não tem o de humano, né? Por que? Por que só animal? Por que não tem o de humano? Civeta asiática, isso mesmo, o animal se chama civeta asiática. Agora você colocou o nome, eu lembrei, é isso mesmo. Ah, o que você faz da sua vida? Ah, eu cago o café. Ah. Não deve ser legal colocar na bio? Deixa eu ver aqui. Ah. Temos emprego, eu era viciado em ficar vendo umas listas aleatórias. Olha, 13 trabalhos mais estranhos que existem. Aí virou 14? O link é 14 e o que tá escrito são 13. Acho que algum deu errado aí, mano. Abraçador... Foi demitido, a pessoa foi demitida, mano. Abraçador profissional. Mas é que não faz... Sei lá, mano. Ainda mais hoje em dia, dá pra você fazer de tudo um emprego, tá ligado? Se vai dar certo ou não? Provavelmente não. Mas... Ah, eu perdi a chave. Não, desculpa, gente. Aconteceu. Já foi, já foi. Eu quero ser um abraçador. Eu quero ser abraçado. Se você precisa que te abracem, te consolem, mas está completamente sozinho, a solução para esse problema é um abraçador profissional. É incrível a quantidade... A quantidade... A quantidade de empresas que oferecem a experiência de carícias profissionais mais agradáveis e relaxantes. Tá, então tem... A quantidade... Tem empresa que... Quanta fonte, mano. Carícias. Ah, preço de cada abraço... Pera, o preço de cada abraço... Ah, por hora, tá. 60, 80 dólares por hora. Aí está escrito embaixo. Mas lembre-se, não é nada mais do que abraço. Então tem uma política de... Só para no abraço mesmo. É por hora, mano. Caralho, uma hora abraçando a pessoa. Deu abraço de graça lá, gente. Já vai começar... Vai dar errado esse emprego aí para a galera. Uma hora abraçando. Nossa, mano. Caralho. Não rola uma... Não vai ter rolada na cara, gente. Não tem, não tem. Tem também, ó... Mergulhador para recolher bolinhas de golfe. Se você gosta de mergulho e de estar ao ar livre, este é um candidato perfeito para esse trabalho em comum. Os mergulhadores são responsáveis por recolher todas as bolinhas de golfe do fundo das lagoas, em todo o perímetro. Soa... Um tanto quanto fácil e divertido, certo? Bem, a realidade é que muitos lagos não estão bem limpos. E você pode acabar encontrando um montão de lodo desagradável. Algas e, inclusive, algumas cobras. Ui, que nojo. É, deve ter umas coisas bem nojentas lá, mano. Específico. Ah, não. Mas são esses... Emprego estranho... Oxe. Emprego estranho vai ser específico, mano. O cara é contratado para ficar pegando bolinha de golfe. Aí, o próximo é degustador de alimentos para mascotes. Os animais são nossos amigos e devemos nos certificar que suas comidas estejam deliciosas e nutritivas. Chame os provadores de alimentos para seus bichinhos de estimação. Hum... Que gostoso. Hum... Que delicioso. Comer comida de cachorro. Para ver se está bom mesmo. Eles provam comida para avaliar o sabor e verificar se atendem aos padrões de qualidade. Ninguém merece uma comida ruim, especialmente o seu membro favorito da família. Falta sal, mano. Ai, caralho. Ai, caralho. Chapinóreos. É bem isso que você leu. Existem pessoas que testam camas. Para empresas e hotéis. Esse aí é bom. Esse aí é bom. Sendo assim, eles são pagos pra dormir em horário de trabalho Na verdade é um trabalho difícil Um bom testador de cama sabe como se deitar Para comprovar que o colchão não tenha partes que afundam E que a cama seja suficientemente forte Para quando alguém sentar-se nela Então, não é fácil não, mano Não é fácil É difícil, mano Aí que tá Eu não duvido que seja um negócio que você Você tem que aprender umas coisas, sabe Tá, será que tá bom mesmo isso aqui? Entendeu? Porque não é só dormir Porque aí dormir, beleza, dorme, foda-se Mas você deve que... Falta sal nessa cama Falta sal É, virou pro player, mano Try hard em dormir, velho Tem que saber... Meia, meia, meia Tem que saber certinho, mano Próximo Cheirar lenços de papel Tá bom então, mano É possível que você já tenha notado que os lenços de papel cheirem muito bem E que tal aroma é muito suave Não é uma coincidência E sim fruto do árduo trabalho dos cheiradores profissionais Eles os cheiram para que os fabricantes possam... Pera Possam ter a certeza de que o produto não possui nenhum odor desagradável Mas não se animem demais com a ideia Pois, literalmente, é mais fácil conseguir um trabalho como neurocirurgião Que como cheirador profissional É literalmente Literalmente Porque eu acho que tem pouca vaga Vaga Eu ia falar valga Vágula Eu quase mandei um Vágula Literal... Vágula Não há vagas Vágula Não Ah, não Próximo Avaliador de rosto Os avaliadores de rostos trabalham para as empresas de cuidados com a pele Não fabricam produtos, mas sentem os rostos das pessoas que os estão provando para analisar se realmente está acontecendo alguma melhora proporcionada pelo uso de cosméticos É necessária certa habilidade e reconhecimento no campo para sentir a diferença E é uma grande responsabilidade aprovar ou rejeitar certos produtos em função de sua experiência Pera Ah... Em sentir as mudanças ocorridas no rosto de alguém Ah... Eu avalio rolas Avariação de rola Espada suprema, moleque! Boa! Espada de Deus! Eita caralho, mano! Espada de Deus! Boa, boa, boa! Suprema Avaliador de rosto Mas... É que é um negócio tão específico, né, mano? Ah... Ah, esse aqui é bom, mano Guardador de lugar em uma fila Se você não gosta de ficar em uma fila Existe uma solução perfeita Simplesmente contrate um profissional que esperará na fila por você por um preço específico pré-estabelecido Em algumas ocasiões É necessário esperar durante 19 horas para obter um produto recém-lançado ou algum artigo que seja à venda É um trabalho duro e monótono Que pode ser muito bem pago E se o cara que... É, então, você... Contrata esse cara para ficar com você lá por você, né, na fila Ele vai lá e vende o lugar, velho Pessoal Speedrun de ficar em pé Próximo Testador de tobogã Ó Testador de tobogã Fazer um esquema de pirâmide De lugar em fila Perigoso, mano Porque se você testa algum tobogã que está errado Você vai tomar muito no cu Pega o que eu vou ler, mano Pega o que eu vou ler, mano Andare Oh, porra Putando errado Testador de... Nossa, já era, mano Boa, foi Mas não testam com aqueles bonecos de peso antes? Sei lá, mano Eu já vou ler aqui O que o testador de tobogã faz, mano Pessoal que testa, colete a prova de balas Sei lá, mano Tem umas coisas que nem... Não faz sentido ter um emprego para isso Porque dá para testar de outras formas Não precisa colocar um humano para fazer o bagulho, tá ligado? Não faz muito sentido Tem vários empregos Que não faz sentido ter uma pessoa fazendo o negócio Testador de drogas pesado É o quinto dia de suas férias em família Seus filhos já estão deixando você quase maluco Sim É hora de ir a um parque aquático Um dia para que seus filhos liberem todas suas energias reprimidas E para que se soltem um pouco Um parque aquático possui... Perfeito Possui diversão para as crianças E segurança para os adultos A responsabilidade de um provador de tobogã Basicamente seria descer Pelo aparelho Várias e várias vezes Para verificar quanta água seria necessária O quão rápido uma pessoa pode descer E o quão seguro e divertido é Que trabalho é mais difícil, não é mesmo? É... Difícil 69 Oh carai, mais um desse Quase morrer porque soltou uma peça no tobogã Você cai de lá de cima É então Deve ter umas coisas de tipo Nossa, tá muito ruim esse aqui Aí, deu lado, mano Deu lado O próximo é estranho, mano Eu acho um pouco difícil me divertir Se eu posso morrer Você tem um bom ponto Se tiver ruim Se tiver ruim faz o que? Desmonta tudo? Então, gente Você sabe todo o dinheiro que a gente investiu aqui? Esquece Você vendo isso Eu pensei em ajudante de streamer É um emprego novo que tá rolando Basicamente ele pede Eita, veterano em plataforma Peguei Ele pede comida do streamer Agradece o sub pra ele Ligue e fecha a live Se quiser eu me candidato Nossa, que... Que... Profissão legal, velho Bom, bom, bom É... Basicamente você faz a live Pelo streamer É isso Que ideia Ideia, ideia é boa Ideia é boa Tá surgindo aí, né A opção nova aí da galera Apenas ajudar Stream terceirizada, mano É isso Só metade do valor Só metade do valor É só tudo Me arranja tudo Aí Metade dos 50 centavos de sub Ah, 50 centavos de dólar Que aí você vai colocar em reais Dá um palio Eu ia falar um celta Mas eu acho que dá um palio Tem que lembrar que 50 centavos é de dólar Dá um monza Um chevette Um chevette Chevette é foda ou não? Mas o dólar tá diminuindo Mas o dólar tá diminuindo Não significa que ele tá pouco Esse é o ponto Ele estar abaixando Não significa que esteja pouco Que ele esteja barato É, o dólar pode cair para 4 reais Tá caro pra caralho ainda Devolvo meu dólar a 2 reais Devolvo meu dólar a 2 reais Devolvo meu dólar a 2 reais Volta o dólar a 83 centavos De 94 Nossa senhora De 94 É foda, é foda Dólar a preço negativo É a próxima profissão Ela é muito estranha Eu vou ler o nome da profissão Depois eu vejo o que ela faz Porque é um textinho Eu quero ler legal Ordenha Não dá pra ler Pera, vou falar sério Ordenhador de cobras Olha, desculpa Mas Eu vou ler, mano O famoso leite de cobra 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 Foda, mano Foda Espera que eu já vou ler Já vou ler Ah, deve ser veneno Deve ser veneno Ordenhador de cobra Ordenhador de cobra É foda, né, mano O pessoal não pensou Antes de criar Essa profissão Nossa, 20 vezes alma Peraí Vamos, vamos, vamos Filho da puta Não peguei nenhuma alma Nossa, velho A alma ia ser mó bom, velho Só peguei dinheiro, mano Agora o bônus não vem, né, mano Agora o bônus não vem Com 20 vezes alma Nossa, ia ser Tchutchuquinho, velho Ia ser tchutchuquinho Um bônus agora Ué, moleque Esse Adam Slayer é foda, mano Esse Carl Earl Earl Slayer Earl Earl O veneno das serpentes Pode ser Usado para muitas coisas Mas a sua função Mais importante É o seu uso Nas pesquisas médicas E na produção Do soro Antiofídico Contra as picadas Como resultado Existe uma grande demanda De venenos De serpentes A cada ano Os ordenhadores Passam seus dias Apertando Peraí, deixa eu ver Tá Apertando cuidadosamente A boca das cobras Apenas algumas espécies Delas Em recipientes De plástico Para conseguir extrair Seu veneno Esses verdadeiros heróis Salvam nossas vidas Com o seu trabalho Esses verdadeiros heróis Verdadeiros heróis Eles E esse aqui Gente É o último Dessa listinha Que eu peguei Ordenhadores de cobras Cheirador Cheirador De axilas Cheirador de axila Para ver se o desodorante Está fazendo tudo certinho Os cheiradores de axilas existem Trabalho para fabricantes De desodorantes Para garantir a qualidade do produto Como se faz o controle de qualidade Essas pessoas passam seus dias Em um quarto fechado Ou ao ar livre Às vezes cheirando Até 60 axilas Por hora Seu objetivo é determinar O quão efetivo É o desodorante Escreve relatórios E ajuda o mundo inteiro A ter um cheirinho Mais gostoso Um cheirinho Mais gostoso Nosso nariz Deve ficar morto Nossa Deve começar a enjoar Não? Sei lá Eu estou pensando Deve começar a enjoar Para caralho Velho Tem algum cheirador De axila No chat Algum? Algum? É esse Mano É esse É esse aqui Vamos lá Vamos lá Tá fraco Mano Tá fraco demais Que saco Esses mímicos Nem pra vocês me falarem Onde eles ficam Mano Nem pra isso Tá morno Tá completamente morno Mano Não sei Eu estou pensando Em resetar agora Mas eu quero ser Firme e forte Mano Eu quero ser Firme e forte Nessa Eu não estou usando A estratégia De mijar no teclado Pô Verdade Mano A gente fala Mas você fecha o olho Que saco Você tem razão Nunca Ninguém teve tanta razão Igual você Nunca Seja forte Seja forte Seja forte Seja forte Seja forte Vou aguentar Vamos ver aqui Nossa Tá com paywall Outline Tem outra lista Aqui Lista incrível Tá Tem até o salário Esse aqui Vamos lá Gente Eu vou só ler o salário O que que faz Tá Lista de Profissões bizarras Pelo mundo Reprodutor de elefantes Reprodutor de elefantes Recebe De nove mil A doze mil reais Por mês Tá porra Né Como chegar lá Olha só Até fala aqui Como chegar lá Se vocês quiserem Se vocês quiserem Seguir nesse ramo Aí É uma boa Pra todo mundo Que tá aí em casa Se quiser Seguir o ramo De reprodutor de elefante Você precisa Cursar medicina veterinária Fazer especialização Em reprodução assistida E curso Pra trabalho Com elefantes É Esse é o tutorial Aí gente Nossa Tá escrito Tá escrito Como faz What the fuck É Vocês querem saber Mano Aqui ó Vou colocar pra tia ler Elefantes Elefantes criados em zoológicos Como os asiáticos Em risco de extinção Precisam de uma mãozinha na hora de se reproduzirem Na real Precisam de um braço inteiro É que os gigantes de tromba Ela tem um sistema reprodutor pouco eficiente Representa Um dos maiores desafios para quem trabalha com reprodução em cativeiro Para colher o esperma destinado a inseminações artificiais Veterinários e auxiliares Tem que manter o bicho quieto para fazer uma limpeza preliminar Primeiro As fezes são retiradas até onde o braço alcança Após o trabalho manual Uma mangueira Inserida no ânus do animal Bombeia água e sabão Estimular o pênis que tem 1,5 metro de comprimento e 16 centímetros de diâmetro É perigoso Pois há áreas sensíveis que fazem o membro E espasmar Para todo lado Com risco de nocautear o veterinário A solução é estimular Vigorosamente A próstata Via reto Para alcançá-la O braço precisa entrar inteiro no animal O processo requer um time de 4 a 6 pessoas Entre veterinários e auxiliares E até 30 minutos de estímulo O veterinário que coleta o esperma Usa uma camisinha larga presa A um cabo de arame Como o sêmen não pode ser congelado Deve ser introduzido imediatamente Em uma fêmea Apesar do esforço A equipe só coleta 42 mililitros de esperma 4 vezes mais Que o volume da ejaculação humana Acabou Mano Tá, depois de saber aí Eu não sei, velho Esse salário aí Eu não sei se... Mano, que absurdo 1,5 metros É o Rubens Mano Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Mano, que absurdo Eu ainda tenho chance Do pinto do elefante Nocautear Galera Você tá entendendo isso? O pau tem como nocautear a galera A rolada do elefante Nossa senhora, velho A paulada A paulada não Caralho, velho Foi bom, foi bom Eu gostei Eu gostei Eu gostei Dessa experiência aí Que a tia nos Nos proporcionou Fazem a chuca no elefante, velho Mas é a chuca Nossa Que absurdo, mano Isso Aí que tá É muito maluco a gente escutar isso E isso existe mesmo Pessoas fazem isso mesmo Não é tipo Ah, é um negócio engraçadinho Não É, 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 é real É real Nossa senhora Coitado do bichinho Mas é que Você viu por que que fazem? É porque são espécies Que tão em Em extinção Umas coisas assim E precisa de uma Uma mãozinha Ou melhor Um braço inteiro Então tipo É o jeito, sabe? Ah, é então De nove a doze mil reais Aí tem Ah, tá Esse aqui eu já ouvi falar É, vou colocar inteira aqui Ah, deu ad Deu ad Deu ad Deu ad Vamos esperar Ai, mano Faz sentido Mas eu fico com dó Ah, entendi Acabou Acabou, Ed Acabou, acabou Ah, Marco 100 Mandou sub Mojimun Mandou dois meses Skinny 17 meses Running Rage She Mandou dois meses E Daiblu Mandou cinco meses De resub Brigadinho Acabou Acabou, acabou Acabou Tá, vamos lá Esse aqui Esse aqui é É a segunda profissão Bizarra Dois testador De sexo salário Seis milhares de reais Como chegar lá Após cumprir Dois anos De um curso técnico Em avicultura E treinar De dez meses A um ano Em uma granja Ou incubadora De pintinhos Os sexadores Recebem milhares De pintinhos E checam O formato Das penas A cor E a anatomia Para determinar Se são machos Ou fêmeas Em alguns casos O profissional O profissional Só diferencia O gênero Pelo formato Da cloaca Que fica No traseiro Das aves Prazeiro Esse aí é Sexador de pintinhos Essa é uma profissão Muito louca Né velho Só que é É mó É mó Merda Porque se você for ver Como que acontece É de um jeito Tão merda Sabe Porque Querendo ou não O pessoal que é Sexador de pintinhos É pra umas Empresas grandonas Então eles só pegam Um pintinho Vê se é macho ou fêmea E vai tacando De um Um pro outro A gente É a gente viu no ragged Sim Eles ficam tacando Ele tá aqui em duas caixas Vamos dizer assim Separada Pra saber se é macho ou fêmea Só que eu ri É a gente viu o vídeo da moça E é o que eu falei Daquela vez também Tipo Não tem como você culpar Muito a moça Porque ela faz isso É o trampo dela Se ela não fizer isso Não sei É tanta coisa envolvida É meio complexo Mas ainda assim É meio Meio merda Ainda é meio merda Sabe Ai caralho Eu nunca vi isso Procura É só você procurar Por sexador de pintinhos Chama isso Sexador eu acho Sexadores É uma profissão Que eles ficam Só pra saber Se é macho ou fêmea Pra fazer coisas diferentes Com pintinho macho e fêmea É e se ela não fizer Alguém vai Infelizmente Sabe É muito merda Eu não lembro De vídeo assim No Reddit A gente viu faz muito tempo Eu não sei se você já tava Ajudando no Reddit Quando a gente viu Eu não sei Eu não sei Talvez foi antes De você entrar Faz bastante tempo Mas pesquisa Pesquisa Porque aquela coisa Tipo É legal saber Que as coisas existem Sabe Vaca O que fazem com elefante Porém a vaca Não tem perigo Ah Fazem com vaca também O do elefante Não do pintinho Parece triste Porém interessante Exato É aquelas coisas Tipo Tá é uma merda Mas interessante saber Tá tem esse aqui também Quando fala milhares Gente Nossa Isso aqui é muito É muito barato É porque a profissão Falou É seis milhares de reais Que ela falou São seis mil Ó Tem esse aqui Três O como chegar lá É o que você precisa fazer Pra ter essa Essa profissão Três Inspetor de cuspe Salário Cento e oitenta reais Como chegar lá Morar em uma cidade Grande da Índia E procurar uma vaga Em empresas de segurança Homologadas pela prefeitura Nas metrópoles indianas O problema de pedestres Cuspindo nas vias É tão crítico Que a prefeitura Contratou empresas De segurança Para coibir Os porcalhões A abordagem Inclui pagar Duzentos rupias Cerca de sete reais Ou limpar o cuspe Como o salário Médio por lá É de cento e setenta rupias Por dia A maioria Prefere limpar Nossa Eles cospem Tanto no chão Lá Nossa Eu não tinha ideia disso Na Índia O pessoal Cospe tanto no chão Que tem multa Pra isso Porque deve ser nojento Que nojo Que nojo Nossa Que povo É então Porcalhões Que nojura Porque tipo Na China também Mano O pessoal Cospe muito no chão Por quê? Tá ligado? E aí tem que Tem que limpar Ou pagar multa O pessoal Prefere limpar Porque a multa É meio carinha Quase levei um cuspe Na perna O pessoal Cospe muito Que nojo Tá Vamos lá Vamos lá Gente Isso aqui Vai ser bom Mano Ai caralho Mano Ô porra Vamos lá Ah Esse aqui A gente já viu Caralho Esse aqui Vai contar a história Mano É que lá vem a história 5 Aprendiz de lutador De sumô Salário zero Como chegar lá Completar um curso De sumô No Japão E procurar um centro De formação De lutadores Os caras Vivem em Estábulos Com lutadores E outros aprendizes E devem passar anos Treinando e servindo Aos profissionais Antes de se qualificar Para as lutas oficiais A rotina é rigorosa Com horário para tudo Incluindo acordar e dormir Para completar Ainda tem que fazer A limpeza das acomodações E servir de mensageiro E servir de mensageiro Os calouros Essencialmente São assistentes Dos veteranos O que envolve Ajudá-los Até com a higiene Pessoal O que Por sua vez Envolve ajudar Lutadores Mais volumosos A limpar Partes Que eles Não alcançam Como as costas E outros locais Em pública vez Os aspirantes Acordam Às 5 horas Da manhã E começam O treinamento Às 6 horas Antes dos lutadores Profissionais Que só começam A ralar Às 8 horas Durante os treinos Dos veteranos Os novatos Varrem o ringue De luta E limpam A areia Que gruda Nas costas Dos lutadores Os aprendizes Não tomam Café da manhã Ou seja Treinam De barriga Vazia Na hora Do almoço Famintos Exercitam A disciplina E o senso De hierarquia Ao servir A comida Para os profissionais Além disso Só podem Comer Depois Que os mais velhos Terminam A refeição Mano Que horrível Isso não é crime Não mas eles querem Ir pra lá Aí que tá Eu acho que Aprendiz de sumô Todo mundo que luta sumô Passou por isso Entendeu E realmente Se você for pensar Essa parte de limpeza Agora faz sentido Porque eles são bem grandões Mano Eles não devem conseguir Se limpar Tão bem Sabe Será que querem Ah mano Ainda mais É País oriental E tal Todo um rolê De cultura Sabe Cultural É muito forte Então tipo Funciona diferente Isso que é foda Funciona bem diferente Oh caralho Nossa mano Caralho E deve ser o sonho De certas pessoas Ser lutador de sumô Aí tem que passar por isso Pra ser lutador de sumô Então Que maluco mano Tipo um estágio Tipo isso Maluquice Pelo menos pagar bem Zero Mas é só tipo Realmente Cultural Muito Tá Deixa eu ver o próximo Ah tá Olha Esse aqui É Gamer Esse aqui De quando que é isso aqui É de 2020 Essa Essa reportagem Isso aqui é gamer 6 Gold Farmer Salário R$260 A R$390 Como chegar lá Ir até Changsha Interior Da China E procurar Pela empresa Wow 7 Gold Em alguns games De RPG Online Existe gente Jogando Para fazer Negócio Acumulando Acumulando Ouro Armaduras E outros itens Para revender No mundo real Na China Há empresas Legais Em que jovens Trabalham 10 horas Por dia Só para subir O nível Dos personagens De clientes E obter Peças raras Mas não é Mas não pode Né Não tem um monte Pelo menos No Tibia Na época Que eu jogava Não podia Pode Nos jogos Atuais Porque eu lembro Que no No Tibia Quando eu jogava Se Você tomasse Report E eles comprovassem Que mais de uma pessoa Tá jogando No mesmo personagem É se tomar Ban Praticamente Nenhum jogo Pode Se percebem Que tem mais de uma pessoa Logando no mesmo personagem E tal Para o pai E tal Não pode Então é uma ban Mas vamos Esse aqui vai Esse aqui vai Gente Permitido Acho que não É Como que reporta Ah mano Eu não sei Só sei que eu acho Que o Lord Paulistinha Tomou no cu Por causa disso Do Tibia Eu acho que foi isso Que aconteceu com ele Descobriram Que tinha mais gente Na mesma conta Era o top 1 Do mundo No Tibia E era BR Foi isso mesmo Foi né Ele usava a Bok Não mas ele chariava também Porque ele tinha uma lan house Pelo que eu lembro Pode ser uma Uma história aleatória Mas a história que eu escutei É É que ele tinha uma lan house E aí o pessoal ia lá Na lan house E ficava usando Uma personagem Tipo os amigos dele Sabe E ele ficava tipo Muito tempo Logado Porque ele ficava Dividindo a conta Com o pessoal Ah Vamos lá Mano Não é possível Velho O Lord Paulistinha Mano O Lord Paulistinha É um clássico Quando eu jogava Eu lembro de um Tinha um vídeo Que dele farmando Não respondendo ninguém Porque era bot Sim 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 Bot Botezinho clássico No Tibia Mano É o fracassas É o fracassas O Lord Paulistinha Aí antes dele Tinha a Bubble Quem que tinha? Tinha a Bubble E mais um Eu não lembro A Bubble Nossa mano Bubble é velhaça Mano Puta merda Eu já cheguei a usar bot No Tibia também Mas nunca fui muito longe Também no Tibia Eu jogava de boinha Nunca paguei Tibia Eu também Nunca paguei PA É o Trapassa Quem usa bot Em qualquer jogo É muito otário Então Eu usava bot Deixava lá Matando uns bichos Depois eu voltava Pra pegar minhas coisas Até que eu perdi minha conta Até que me hackearam Ai velho Então Sei lá Não devou nada Pera que eu sei exatamente Por que eu tomei no meu cu Eu jogava Tibia E ao mesmo tempo Eu jogava a Bubble Hotel Mas Essa época Eu já tava parando De jogar a Bubble Hotel Normal E eu falei assim Nossa Tem como eu abrir O meu próprio Porque aí tem o Tinha um servidorzinho De você abrir o seu próprio Sabe? Pra você ficar zoando No seu próprio hotel e tal E aí eu queria abrir um Sabe? Pra eu jogar com o meu amigo Sei lá Só nós dois Aí eu baixei o programa Pra abrir o Um Bubble Hotel meu Consegui A gente jogou E enquanto tava aberto o programa Eu loguei no meu Eita porra Encontrei pra Caralho Que que é isso? 601 mil Nonalhão Nossa senhora Pera lá Que que é isso? Puta merda Calma É Pior que eu não consigo 50 Porque é decilhão Aqui o negócio Eu vou comprar aqui Mais alma É bom 5% mais de alma E bolinho Caralho mano É o mais raro De pegar Mas enfim Vamos lá É o meu Deus Sim MDS Meu Deus Caralho mano Pesado 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 velho Mas então O rolê O que que aconteceu? Enquanto eu tava com Com o hotel lá Aberto Eu loguei na minha conta do Tibia Aí beleza Eu tava parando de jogar Tibia Essa época Então eu deixei Eu loguei na minha conta Mexi um pouquinho E deixei lá O meu personagem Um mês depois Eu fui entrar de novo E não tinha mais nada No meu personagem O cara Rapelou o meu personagem Não tinha mais nada Porque provavelmente O negócio do Rabo Hotel Tinha um Keyloggerzinho Supimpa E pegou minha conta Um Keylogger de leve Mas aí tipo Eu nem me importei Porque eu já tava parando De jogar Tibia Eu só entrei Muito tempo depois Falei Ah mano Que saudade Deixa eu entrar na minha conta Eu nem ia voltar a jogar Eu só queria jogar aquele dia E aí eu voltei E não voltei Porque eu abri e falei Ah Ah eu não abri mais Ah Era que level Ah Pra você ter uma ideia Em nenhum jogo Eu cheguei muito longe Qualquer jogo MMO Qualquer coisinha assim Eu nunca cheguei muito longe Meu top level no Tibia Foi 30 e pouco Mas eu achava muito divertido Tava divertido Era um druida Mas aí eu só Só tava me divertindo Ali mesmo Nunca cheguei muito longe Porque tinha que colocar Muito tempo Tá ligado Dessa época O jogo que eu mais coloquei Tempo mesmo Acabou sendo Rabotel Rabotel Coloquei bastante tempo Foi onde gerou Várias Várias histórias loucas Ai velho 35 druida É foi por aí Que eu cheguei Foi por aí Ah Eu jogava mais pra me divertir Não pra Sei lá Até hoje eu faço isso A namoradinha A namoradinha Mano Aí vai olhar No cookie clicker Dele É tipo isso Mas umas coisas Muito específicas Mano Tá Vamos ver o próximo aqui Próxima profissão Sete Empurrador de gente Salário Cinco milhares de reais Como chegar lá Candidatar-se Empresas que administram Linhas de metrô No Japão Nos horários de pico Empurrador de gente O metrô de Tóquio Opera com até o dobro Do número máximo De passageiros Para enlatar todo mundo Funcionários precisam Empurrar as pessoas Para dentro dos vagões No restante do dia Os empurradores Oxa Exercem funções De segurança Eles ficam empurrando O pessoal Para dentro do trem Para quando fechar a porta A porta conseguir fechar E eles ficarem lá dentro É isso Empurrar na frente Do trem Não Mas o negócio Opera com o dobro Da capacidade Que absurdo Velho O dobro Tem vídeo Tem vídeo disso Tem vídeo É muita gente Absurdo Velho O dobro é muito É muito É muito É muito Que é isso Mano Que é isso Isso Velho Ah peraí Deixa eu colocar Aqui Nove Fluffer Salary o R$ 300 a R$ 7 milhares. Como chegar lá? Procurar uma produtora de filmes pornôs e mostrar que pode assumir qualquer função em um set de filmagem. Fluffer é o responsável por manter atores e atrizes pornôs excitados entre as tomadas de um filme. A função faz parte do departamento de maquiagem e não envolve necessariamente atos sexuais às vezes. Uma massagem e uma sacanagem sussurrada no ouvido já dão conta do serviço. Uma sacanagem! Fica falando putaria no ouvido, mano. What the fuck, mano? Uma sacanagem. A sacanagem foi foda. Nossa, às vezes. Uma massagem e uma sacanagem sussurrada no ouvido. Vai, vamos lá, vamos lá. Ah, velho! Ah, mano! Como que pode, velho? Como que pode? De um vezes vinte. Vamos ver o próximo aqui. Caralho, esse aqui senta que lá vem história de novo, mano. 10 técnico de alta tensão. Boador. Salário. 8,2 milhares de reais a 10,4 milhares de reais. Como chegar lá? No Zewa, basta um diploma de ensino médio para ser técnico eletricista, para trabalhar com helicópteros. As empresas bancam um curso para funcionários voluntários. O trabalho é radical e perigoso, sair de um helicóptero e se equilibrar em um cabo de alta tensão com voltagens que chegam a mil quilovolts. Voar para fazer a manutenção das linhas elétricas é menos desgastante para o trabalhador e mais eficiente do que escalar postes ou subir com guindaste, para alcançar as linhas de alta tensão, que ficam de 15 a 55 metros acima do solo. O piloto tem que ser um as. O helicóptero precisa deixar o técnico sobre o cabo sem colidir com ele, o que exige muita estabilidade. Mano, que difícil. A roupa é condutora para a eletricidade passar sem ferir ninguém. Ao pousar, o técnico conecta os cabos e o helicóptero com uma vara de metal, evitando que a eletricidade salte de um para outro. Sentados numa cadeira ou direto nos fios, os técnicos trocam capacitores, fusíveis e resistores. Em outro momento, limpam os cabos com um canhão de água destilada preso ao helicóptero. Se a água for contaminada com algum sal, o que a tornaria condutiva, o risco de criar uma descarga elétrica ou explosão é enorme. Nossa, foi muito difícil esse, mano. Não pode fazer nada. Nossa, aí foi muito difícil. Vamos ver o próximo. Oi, Guaxinim, que raiva. Raiva de você, Guaxinim. Raiva de você com raiva agora, que agora eu quero ver se você fica com raiva. Guaxinim, você gostaria de fazer esse emprego aqui, ó? No? 141 no dinheiro ali, ó. Tem o dinheiro depois. 11 recuperador de veículos. Salário, comissão de 2 a 10% sobre valor de revenda dos bens recuperados. Como chegar lá? Abrir a própria empresa e oferecer serviço a bancos. Quando alguém deve muito ao banco, este pode confiscar bens, de imóveis a objetos. O problema é conseguir tomar de volta jatos, barcos e carrões de ricos endividados, para isso existem os, hippo ou men. Especialistas em recuperar veículos, mas nem tudo é glamour. Os caras arrombam garagens e hangares e se metem em fugas e perseguições. Eita, caralho, mano. Wtf, mano. Por que ricos estariam endividados? Nossa, o que mantém. Tem pessoas que são ricas simplesmente porque não pagam as coisas, né? Aí que tá. Aí ficam ricas. Mas depois tá devendo pra tudo. Ah, eu pulei, não. Tem pra porra. Tem um tio rico fundividado, é, então. Tem pra caralho. Vamos ver o próximo. Eu pulei, eu pulei. Mas tudo bem, tudo bem. Aqui, ó. Esse aqui é legal, mano. Só negar imposto. 12 palhaço de rodeio, salário, 200 reais a mil reais por show, como chegar lá, fazer um curso no Zewa e começar treinando em rodeios de pouca expressão. O palhaço distrai o touro e salva a pele do cowboy que acabou de cair. A única proteção é um barril de metal deixado na arena para os palhaços usarem como obstáculo diante de investidas do animal. A profissão, como a conhecemos hoje, surgiu em 1930, quando touros da agressiva raça Brahma começaram a ser usados na Austrália e no Zewa. Palhaço vida louca. Rodeio não é crime? Não. Não é crime. Apesar de, né... Não é crime. Touro cerveja, mano. Achei que era. Não, não. Você vai ver, tipo... Sei lá, aqui é americana. A americana tem o segundo rodeio mais foda do Brasil. Isso é maior. Feça do peão de americana. Aí tem de barritos. O de barritos, se eu não me engano, é o mais fodão mesmo. Tipo, maior, né, do Brasil. Tourada é. Eu acho que tourada acaba sendo. Mas, é, tipo, rodeio e tal, não. A energia acha que não tem porra de boi? Ou tinha, sei lá... Taurina? Taurina é do esperma do boi que eles pegam. Mas hoje em dia é... Hoje em dia é sintetizado. Hoje em dia é sintetizado. Não vem mais do esperma do boi. Taurina é o que tem no energético. Não tem mais, não tem mais. Tipo, tem taurina, mas não... É, ele é sintetizado. Então não tem mais que fazer... Pegar diretamente do esperma do boi. Que saco, ué, então. Ainda teve porra de boi no energético. Eu não sei se teve. Porque eu acho que foi depois que sintetizaram. Que começaram a fazer energético. Eu tenho quase certeza que foi depois. Acho que não foi antes, não, mano. Foi... Foi... Foi depois, foi depois. Hum, delícia, mano. Delicinha. Tão interessante escutar o Phelps falando sobre porra de boi. Ah, acontece, né, mano. A porra de boi tá existindo nesse exato momento. Ao mesmo tempo que nós. Isso que é muito maluco. A gente tá coexistindo. A gente... E a porra de boi. Muito maluco pensar nisso. Vamos ver o próximo, mano. Nossa, isso aqui é... Puta que pariu. Olha esse nome, mano. 13. D-E-S-C-O-N-T-A-M-I-N-A Pariu. Vai ficar... Quando eu sou letrana. 13. Descontaminador nuclear. Salário. 6,2 milhares de reais. Como chegar lá? Cursar ensino médio e passar por um treinamento específico. Fazer reparos em usinas atômicas e conter vazamentos radioativos é dureza. As roupas de vinil e máscara só protegem contra partículas radioativas sólidas, mas deixam passar a radiação gama. Por isso, cada descontaminador tem um dosímetro. Indicando quanta radioatividade o atingiu, se o contador acusar 50 radis, o trabalhador tem que sair da área ou pode morrer intoxicado. Mano, descontaminador nuclear. Salário. 2,2... 6,2 mil reais. Caralho. Pra mexer com coisa nuclear. 6 mil reais. E tem gente que faz isso, exatamente, mano. Cacete, velho. Pesado. Elefante compensa mais, eu também acho. Eu também acho. Usar o braço. Tomar uma... De 1,5 metros do elefante. Vale mais a pena. Mangueirada, mangueirada. Vai, vamos lá, gente. Eu acho que esse aqui vai. Tomar rolada. É rolada mesmo. Eu fico com um tobogã. Vai, vamos lá. Mas não é possível. Mas não é possível, amigo. Ou, ou, não é possível. Não é possível. Não é possível. Só de raiva eu vou colocar outra aqui, mano. Vamos lá. Qual que é o próximo? 14, domador de crocodilos, salário, 400 reais, estimado, como chegar lá, ir até a Tailândia e conseguir emprego, e treinamento, em um parque de crocodilos. As fazendas de crocodilos tailandesas atraem visitantes do mundo todo com shows de domadores, enfiando braços e cabeças na boca das feras, como crocodilos não têm glândulas sudoríparas. Eles mantêm a boca aberta para livrar-se do calor corporal quando o sol está quente. É tirando proveito disso que os malucos arriscam o pescoço. Mano. 400 dólares? Não, está escrito em reais mesmo. 400 reais. É, o pessoal é maluco, né, mano? Esses malucos aí, os malucos. Meu Deus do céu. E aí, alguém quer? Alguém quer? Alguém topa? Não? Pô. Tô de boa. Hoje não, hoje não. Eu acho que não vale muito a pena. Ó, com 400 reais você dá muito sub aqui na Twitch, mano. Nossa, dá pra dar muito sub. Eu acho que vale. Tô achando que vale. Eu aceito, hein, tô indo. Vai lá, vai lá, mano. Dá pra dar um subzinho. Só 6,30 ainda? Nossa, moleque. Prefiro pirocada de elefante, mano. Numa próxima aí, quem sabe? Ah, então tá bom, mano. Tentei, tentei. Próximo. Tá, esse quem já leu. Ei. Ei. 16, desarmador de minas terrestres, salário, 500 reais a 3,2 milhares de reais. Como chegar lá, entrar em contato com organizações não governamentais, ONGs, especializadas nesse serviço. Quando os militares não conseguem remover minas terrestres de um país após um conflito, ONGs como a MAG, MAG International.org, treinam residentes para desarmá-las. É um trabalho tenso. Mas essencial para países como o Líbano e o Sudão, onde o povo lida com a abundância de minas terrestres antigas em seu quintal, após dividir o terreno em quadrados de um metro quadrado. O desarmador usa detector de metal e inspeção visual em cada quadrante. Se estiver limpo, ajoelham nesse quadrante para inspecionar o seguinte, ao detectar uma mina. É preciso usar um marcador vermelho e duas estacas para montar um, X. O detector chama o supervisor para desarmar ou isolar a área para detonar lá de longe. Em média, um desarmador mapeia 4 metros quadrados por dia. É possível detectar minas usando ratos, abelhas amestradas sério e sonares terrestres, mas a habilidade humana ainda é mais eficiente. Mano, que absurdo, velho. Caralho, mano. Por que as pessoas que ficam mais em perigo ganham tão pouco, né, mano? Por que é mesmo? Uma coisa tão absurda. Como é o negócio da abelha, eu acho que tem, tipo, tem uns animais que elas conseguem detectar aonde tem explosivo, por exemplo. Eu acho que tem alguma coisa a ver com olfato, eu não sei se é alguma coisa sonar, eu não sei, eu não sei se é, tipo, emite algum tipo de frequência que alguns animais são atraídos para eles. Eu não lembro, mano, porque eu já vi, eu já vi. E tem o negócio da abelha mesmo, as abelhas que ficam perto, alguma coisa assim. Normalmente, periculosidade adiciona alguns mil reais ao salário. Pra que gastar dinheiro com alguém que vai morrer em dois dias? Pô, mas a família pega, pelo menos, né, mano? Ser humano também consegue detectar, mas só uma vez, é verdade, mano. Você tem um bom ponto. Tem um bom ponto. Só uma vez, vai só uma. Peguei a adaga mesmo. Adaga inacreditável. Nossa, você tá brincando comigo. Tá, vamos ver qual que é o próximo aqui. Eu não, eu não, eu não. Mandeireiras. Locações isoladas. Necessidade de trabalhar mesmo em condições climáticas adversas e a inclinação do solo são fatores que tornam ainda mais perigoso um trabalho que já envolve serrar toras de madeiras gigantescas com Lâminas afiadas. O uso de maquinário pesado alivia alguns riscos, mas agrava a chance de deslizamentos de pedras, no Zeua. O número de acidentes mortais entre lenhadores só é menor que o de fatalidades entre quem trabalha com pesca comercial. A gente, meu, é um lenhador de montanha. A gente fez isso. Fizemos isso. Perigo. Pesca comercial, por que é perigoso? Olha, tá aí uma boa pergunta que eu não tenho a menor ideia pra te falar. Caralho, esse aqui? Mano, what the fuck? Caralho, esse aqui vai ser bom, mas vamos lá, vamos lá. Esse aqui, esse aqui vai, ó. Onde eu tô, tá? Saco, velho. Peguei um vezes vinte, caralho, mano. Mas eu podia ter ido mais, mano. Eu tinha outro vezes vinte. Cacetada. Cajado de rosa. Dezoito pescador no Alasca, salário, trinta milhares de reais a cem milhares de reais, como chegar lá, rumar para o litoral do Alasca e se entrosar com o dono de um pesqueiro. A pesca é o trabalho que mais mata nos eu a 116 mortes a cada cem mil pescadores por ano. Caçar caranguejos gigantes já foi o trabalho mais perigoso do mundo, mas ficou mais seguro desde 2006. Quando começou a ser regulado, ainda assim, encarar temperaturas negativas e tempestades em alto mar para pescar o bicho é para poucos. Caralho, mano. É caro pra porra. Por isso que muita gente vai. Cara, assim, né? Eles são bem pagos, cara. Eles são muito bem pagos. E é por isso que, tipo, tem tanta gente que quer ir atrás e tanta gente morre. Caralho, velho. É, tem uns programas sobre isso aí. Sobre os pescadores de caranguejos gigantes. Tem mesmo? Cogitei, mas melhor não. Aff, como assim, mano? Como assim é melhor não? Fracote. Nossa. Melhor cheirar a axila. Axila, axila, axila. Nossa, que boa palavra. Axila, 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 axila. Axila é bom. Escreve axila. Vamos ver o próximo aqui. 19, minerador de zinco, salário, 840 reais. Como chegar lá? Chegar em Potosi, Bolívia, lá, comprar dinamite ou entrar para uma cooperativa. A mineração subterrânea nunca é um trabalho mole. Mas há extremos de desconforto e perigo, como a mina de zinco de Potosi. Os caras passam 18 horas dentro da montanha a temperaturas de até 40 graus Celsius, sem ventilação nem iluminação decentes. Movidos apenas a folhas de coca, tabaco negro e um destilado caseiro com gradação alcoólica de 80%. Caralho, 80% moleque. Nossa, é preciso de muito álcool para conseguir sobreviver assim mesmo, mano. Que caralho, velho. Você precisa estar muito bêbado para fazer isso aí. Você precisa estar muito bêbado. Nossa senhora, mano. Por 800 conto. Na força do ódio, esse aí. Caralho, velho. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o último dessa lista. 20 mergulhador de petroleira, salário. 10 milhares de reais. Como chegar lá? Fazer um curso básico de mergulho e um treinamento de 10 a 12 meses em uma empresa petrolífera. O ambiente é frio. Escuro e perigoso devido a alta pressão. Os caras trabalham a até 500 metros de profundidade consertando dutos de petróleo e gás natural e, após algumas horas. Precisam ir para uma câmara de descompressão submarina para evitar embolia gasosa, entupimento de vasos sanguíneos causado por bolhas de ar no sangue, após 7 anos, em média. O mergulhador é dispensado porque a exposição a altas pressões pode causar necrose nos ossos. caralho, mano. Nossa, isso aí é um cu. Meu Deus do céu, velho. Ebolia é um negócio tenso. Nossa, caralho. Que trampo bosta, moleque. Que trampo bosta. Tá aí um trampo bem merda. Bem merda. E ganha 10 mil. Vai ganhar 10 mil. Caralho. É o pior trabalho de fazer mesmo. Nossa, deve ser, mano. Eu aceito. Eu aceito o pessoal falando que é o pior trabalho, porque puta merda. Vou ficar com o de falar sacanagem. Qual o desemprego vocês querem? Agora que a gente viu todos esses. O de falar sacanagem no ouvido é... Eu achei legal. Fluffer. Vamos lá, mano. Por favor, vai hoje. Vamos, vamos, por favor. Por favor, agora vai ser bom, né, mano? Vai. Vai. Eu quero pecar. Vai. Vai. Nossa, 522 nonalhão Puta merda, velho Nossa, foi bastante, mano Foi bastante Mija no teclado Esse foi brabo Dá pra comprar torta Foi legal, foi legal É o Mijas Eu quero aquele de punhetar elefante Falando sacanagem, vestido de palhaço E um submarino Eu tenho quase certeza que não tem esse aí Você pode ter criado uma profissão nova Mas bom Me enganaram? Te enganaram, mano Vou de tomar uma rolada de um metro e meio no ouvido Que absurdo, mano Que absurdo Ah, mano Foi mó bom essa lista Eu gostei dessa lista aqui Deixa eu ver se eu acho algum outro É que esse aí tinha o salário Salário junto Foi legal Lista muito foda O aprendiz de sumô Que é zero reais É bom, mano Eu pago Eu pago Pra ser Aprendiz de sumô Pode ser Tipo, eu cortando grama Eu paguei pra cortar grama Quem diria Quem diria que eu paguei Sem conto Pra cortar grama Mas tá sendo legal Eu gostei bastante daquele joguinho, mano Foi bom Foi bom Um emprego que você come o cu de curioso Imagina, mano Caralho Comer cu de curioso É um clássico já, mano Se for pago ainda Nossa senhora É, hoje foi completamente morno, gente Foi um gameplay full Nada Só pra tomar no cu E decepcionar E ver a lista de Empregos loucos Deixa eu ver Qual que seria o mais pertinho Eu acho que é isso de 300 384 Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui antes Gameplay morna Foi muito morno hoje, mano Nossa senhora Mas logo logo a gente tá chegando Tá chegando, mano Tá chegando no que a gente precisa resetar Ah, na próxima a gente chega Na próxima a gente chega Pra Pra resetar, sim 19 Eita nois Era só um bônus agora, hein Nossa Se mete um bônus agora Vamos, 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 vamos Por favor, por favor, por favor, mano Vamos, 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 vamos Por favor, por favor, mano Vamos, 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 vamos Ai, ai Rápido, mexendo no teclado Eu sempre esqueço, mano Mas foi bonzinho Foi bonzinho, mano E agora um bônus, vai Já emenda no bônus Emenda no bônus Vamos Ai, eu pulei ele, não Ai, mano Deu ado É, não deu, mano Ah, velho 9.000 Ah, mano 9.200 Hoje? Bom Meu Deus É aquele elmo O elmo De Aço escuro É aquele elmo Legal Foram quantos ados? Ah, vai ser até o final, mano Deve estar perto De 40 Aquele elmo Elmo Não, elmo Só comprar ele E boa O do fila sésamo Fila O fila sésamo O do fila sésamo O almo Ah, mano Me deixa Eu tô macio, velho Aí É isso, gente Por hoje é isso Por hoje é só Deixa eu ver o bicho aqui Ó, uma hora e vinte Ele volta Aí a próxima Já volta com Mano, certeza Que no próximo Já volta com 12.000 Mas tá à sua veira Já volta com 12.000